Olá, boa noite. Boa noite. A Polícia Federal não confirma que tenham sido localizados os corpos do jornalista inglês e do indigenista brasileiro que sumiram na Amazônia. A notícia chegou a ser divulgada hoje pela manhã. No final da noite deste domingo, o corpo de bombeiros encontrou uma mochila, um notebook, um chinelo e um par de botas que são do jornalista Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo. Já na tarde desta segunda-feira, a esposa de Dom, Alessandra Sampaio, disse que teriam sido também encontrados os corpos dos dois. A informação teria sido supostamente dada pela Embaixada Brasileira no Reino Unido. Mas o Itamaraty divulgou uma nota afirmando que, por meio da Embaixada em Londres, tem mantido permanente contato com familiares do jornalista Dom Philips e que, na medida de sua competência, a Embaixada tem trabalhado para mantê-los informados de quaisquer desdobramentos nas investigações em curso, com um tratamento reservado que deve ser conferido sempre a situações que envolvam vidas humanas. A Polícia Federal, no entanto, afirmou por meio de nota emitida nesta segunda que não procedem às informações acerca dos corpos terem sido encontrados, mas que, de acordo com o que já havia sido divulgado, foram encontrados materiais biológicos que estão sendo periciados, além dos pertences pessoais dos desaparecidos. Nesse domingo, a Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, emitiu nota alegando que a informação não tinha sido confirmada. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falou sobre o caso no início da tarde desta segunda-feira. Ele afirmou que Bruno Araújo, servidor da FUNAI, já vinha denunciando irregularidades e ameaças. É um estado paralelo comandado por crime organizado de tráfico de drogas transnacional, haja vista que está na fronteira com o Peru e com outros países, tráfico de armas, supressão vegetal ilegal, o famoso desmatamento ilegal, que é o nosso maior problema de meio ambiente no Brasil e de imagem do Brasil lá fora, que é o desmatamento ilegal, marginal, contra a lei, o garimpo ilegal, que move, inclusive, pequenas organizações ali que se valem daquelas riquezas, e os atentados aos povos da floresta, aos povos indígenas. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, existem indícios de que fizeram alguma maldade com os dois desaparecidos.